Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Mais uma vez eu vi o Rafinha falar um bagulho que eu acho que é verdade Eu me identifiquei muito que ele falou que os caras falaram O Rafinha perde o amigo, mas não perde a piada e falou, não, eu perco a vida, mas não perco a piada Uma vez eu, porque é difícil eu conseguir trampo de publicidade, divulgar uma marca, não é todo mundo que compra Só que eu sou muito santista, muito mesmo santista, de estar ativo na rede social, comentar para caramba Então meio que não tem muita opção para quando vão fazer alguma coisa do Santos, é meio que o Di Lopes Sim, sim, sim É, eu ou o Projota Já sabe O Di Lopes, com certeza O Mano Brown, o Supra O Mano Brown não faz, o Mano Brown é no sapato, o Supra O Supra Enfim, não, tem uns caras fodas, estou brincando, estou zoando E o Projota é foda também, pô Enfim, aí estava... Não, ele é foda Só de ser santista Eu me decepcionei com o Projota Posso falar isso? Ah, eu sou muito santista e o Projota abriu mão de ir na final da Libertadores para entrar no Big Brother Eu não aceito, jamais aceitar isso Tipo, o Piong que largou a mulher grávida, eu entendo Agora você... Lógico Agora o Santos no final de Libertadores Não, não, não Largar a mulher grávida, eu não ouro o Santos Mas o Santos, pô Largar a mulher grávida, foda-se Aquele time ruim que a gente estava ainda Enfim Continua, né? O time do Santos está uma bosta, cara Está ruim pra caralho Olha o Botafoguense, querendo falar Calma Calma, não está bom de Botafogo Está ruim do Santos Realmente está Está num momento difícil Nós chegamos do Paulinho e do time do Santos está uma bosta, né? Meu Deus, está Ritmo ruim, hein? Ritmo ruim pra caralho Tomara que melhore, porque eu gosto dos piores Para quem viu o Ganso Para quem viu a história do Santos Quem viu o Santos 2010 Eu já vi o Palmeiras tomar cada sacode do Santos e sair torto do estado Não, é triste Nossa, enfim Vai melhorar, vai melhorar A questão é Aí teve uma vez que a Brahma E guarda essa informação Eu não tomo Brahma, eu não gosto de Brahma A Brahma Estava chamando o Influencers para fazer umas ações Então pegou um palmeirense Que no caso foi o Ventura Um São Paulino que era o Rabin Procuraram o Santista Só que aí eles falaram comigo Diz, você topa fazer? Eu falei, topo, mas vocês têm que resolver um BO que eu tive lá no Santos Porque há alguns anos também Isso que é fora da piada Me chamaram para apresentar o uniforme do Santos Um momento mágico da minha vida Lançamento de uniforme Me chamaram para apresentar Porra, na vila? É, na vila Só que eu tenho esse problema de fazer piada E eu não vou conseguir apresentar o evento sem fazer piada Então Mesmo que você é um humorista Talvez eu passei um pouquinho do ponto naquele evento Quer um cafezinho? Eu aceito o cafezinho Talvez? É, provavelmente Com certeza eu passei Enfim Mas teve piada Eu zoei o presidente que me contratou para fazer o bagulho Nossa, você fez uma pessoa certa Eu falei que era o Pérez Que ele parecia o Levi Fidelix Eu falei Nossa E aí, enfim E foi muito duro que você fazia o evento no Santos É a imprensa E o Santista Os caras da... Como é que fala? Da pipoca Como é pipoca? Os velhos lá Que é conselheiro Essas porra aí Então era uma galera que assistia assim Os jornalistas estavam amando a imprensa Estava rindo Mas ele não podia rir alto Era aquilo de estar assim Sim, sim E os velhos não entendendo Por que vocês chamaram esse cara? Enfim Mas o que você lançou? Ah, eu lembro que eu fiz algumas piadas de... E deu um outro B.O. Porque os caras tiveram a brilhante ideia Era uma live rolando Você falou do presidente É, fiz umas outras piadas com o jogador Que nem está mais no Santos E aí quando os caras iam entrar No palco Para desfilar Com o uniforme Alguém teve a brilhante ideia De soltar a fumaça Só que aí soltou a fumaça A galera da live não via nada Então os comentários Todo mundo reclamou Não estamos vendo nada Não estamos vendo a pola do uniforme Os jogadores lá com aquela Carinha de gol contra Estava o Renatinho Gustavo Lógico Sem saber o que fazer assim E eu com o microfone na mão Era o único que tinha o microfone na mão Aí eu não sabia o que foi Falei Calma aí gente Que alguém acendeu um beck aqui Vamos dar uma acalmada Esperar a fumaça dar uma baixada Puta que pariu Aí desde então E o Santos sempre me mandava as paradas Que tipo lançou o uniforme Me chamaram para apresentar Mandava E aí lançou um outro uniforme Um ano depois Não mandaram Eu mandei mensagem lá para a pessoa Não recebi a minha E acabou Como é que acaba o uniforme Enfim Acho que ficaram chateados Queimei meu filme Só que aí por incrível que pareça A Brama entrou em contato E foi na pandemia É época de pandemia Sem trampar Uma grana boa Acho que era 15 pau Caralho Puta grana E era um bagulho para fazer Tipo dois minutos Que era quando os times se enfrentasse Ia gravar com o Ventura e com o Rabin Tipo dois minutos Muito fácil Tá em casa Muito fácil E aí eu falei Pô quero muito fazer Só que vocês tem que falar com o Santos Para ver se eles liberam Para nossa surpresa A Brama entrou em contato com o Santos Falou não a gente adora o dia Já fez coisas com a gente Pode tacar pau com ele Eu falei ufa E o Alex que é meu produtor Tava meio preocupado Falou é óbvio Você não se controla tal A gente vai perder esse trampo Não calma vai dar certo Aí enfim O Santos liberou Fomos gravar Vai vendo Não mas dessa vez eu sou inocente Vou explicar o que aconteceu E aí Dessa vez Gravamos com o São Paulo Eu Rabin Com o Palmeiras E foi o ano que foi a final Santos e Palmeiras E os caras falaram Sempre que espera o jogo dos três Não tem o Conins Deve ter gente perguntando E o Conins Não tem porque eu acho que o Conins Era coisa com cocaína Sacanagem Não tinha Brama Não patrocinava o Conins Tô brincando Os caras matam Conto dessas piadas Tô brincando Isso é brincadeira É zoeira E aí Fiz os merchan Estourei Pô Dois vidinhos Acho que era 15 ou 12 contas Peguei a grana boa Toda vez que eles jogarem E aí eu fui acompanhando a tabela da Libertadores Estava tudo indo pro Santos e Palmeiras Final de Libertadores Falei A gente vai fazer muita coisa Estouramos 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 E aí o que aconteceu? Quem chegou pra destruir minha vida? Robinho Com o negócio da Itália? Aí a Brama saiu Cancelou o conto Lembra o Santos contratou o Robinho? Lembro E aí deu um puta barulho Lá na mídia Os patrocinadores Saíram Saíram Tudo lá E aí foi louco Porque o lance de ser Rescindente Porque o Já acharam que era você É Caiu o patrocinador O Alex já mandou O que você falou lá? O que você aprontou? Você não mandou o briefing Para os caras Espera o que você ia fazer? Caiu o trampo Perdeu Eu falei Pô Não falei nada Não fui eu Caralho Depois a gente descobriu Foi por conta desse lance do Robinho Mas quando eu gravei o comercial Eu falei Eu não tomo Brama E na época Tinha um cara Que tava mandando Umas paradas da Heineken Pra mim Eu gosto muito Eu gosto de Brama E aí eu tinha feito O bagulho da Brama A duplo malt é boa Vai É a mesma Todo mundo dá essa desculpa A duplo malt Você tem que tomar É muito boa Todo mundo fala isso É boa Todo mundo fala que é boa mesmo Deve ser Eu nunca tomei É boa E aí eu tava ganhando As Heineken de graça Fazendo umas permutinhas E aí eu tinha jogado O bagulho da Brama E o cara mandou as Heineken E aí eu fui postar Eu cheguei a postar E o Alex falou Você é imbecil Você acabou de postar O bagulho da Brama Apaga É verdade Apaguei E aí o cara que mandava as Heineken Eu falei Vai mandando Que eu vou pagando Porque eu peguei uma grana boa Da Brama Então o dinheiro que a Brama me dava Eu investi em Heineken E eu vou Não vou divulgar Mas eu vou pagar agora Eu tenho problema Eu gosto Puta Como você é louco E aí os caras A gente gravou o comercial E aí Com a Brama E a melhor coisa A melhor coisa do comercial Que foi um dos motivos que fez Eu aceitar também Que você não precisa beber Não pode Não pode Não é que não precisa Não pode Eu falei Mas é Vou ter que tomar a Brama Os caralhos Nem pode beber Eu falei Eu sei Ninguém deveria beber Brama Eu falei Não é qualquer cerveja Os caras falaram Eu achei que era só com a Brama Então Mas é Mas é por isso que a galera ria Eu sei A Brama não Você As pessoas riem do teu humor Porque você fala O que ninguém tem coragem de falar Provavelmente Muita gente não gosta Com certeza Você entende Agora Onde está A graça Do teu humor É justamente Você chegar e mandar real E aí acabou a gravação Tinha um baldão de Brama Duplo mal Cheio de duplo mal De Brama Os caras Querem levar pra sua casa Eu falei Não mano Estou de boa Nem estou bebendo Deu uma desculpinha Deu uma desculpinha Pra não levar Mas enfim Foi legal pra caramba Saiu pegar umas rain E quem foi embora Foi legal fazer Mas eu peguei a grana E investi em Brama E também depois O Santos Reincendiou com o Robinhos Caramba A Brama voltou lá Tudo E não me procuraram Mas acabou que deu certo Esse negócio ou não Acabou não teve Não E eu perdi a final da Libertadores Porque Porque o Santos foi Mas o Que cagada irmão Mas a Brama Não estava mais Mas eles voltaram Estava lá com o Santos Porque o Santos Rescindiu o contrato Lá com o Robinho E estava certo Realmente tinha que rescindir Não tinha como O cara foi condenado Realmente Sim Mas enfim E aí No final das contas É só triste pra caramba E essa vez Você falou Nem culpa tua Não foi Tive nada a ver com isso E aí acho que a Brama voltou Mas não me chamaram mais Acharam melhor não Acharam melhor não Mas Heineken Se algum dia Vocês precisarem O cara está aí Ele está aí Você nem paga Só manda a cerveja Eu gosto Tem da Heineken Eu gosto de tomar Eu estou na Coroninha Coroninha é boa também Toma bud Só nunca me dei muito bem Com a Brama Nem acho que é ruim Aqui a Brama Toda vez que eu tomava Sempre me dava muita dor de cabeça Nunca caiu bem Mas a Duplo Malte é boa A Duplo Malte é boa A Duplo Malte é boa Bom vamos dar um recado Brama Queremos você aqui Chope Brama Espetacular É bom Chope é bom Chope Brama é um clássico Não consigo Chope é bom É cruzão É cruzão É bom Mas é maravilhoso Chope Brama Desculpa cara É bom pra caralho É bom É bom É um clássico Vamos lá Você prefere Chope Brama Duplo Malte Ou a Batata do Dia Olha só Boa pergunta Boa pergunta Qual que você prefere O Chope não é Duplo Malte É Chope Brama Não Chope Brama Ou Duplo Malte Ou Batata do Dia Ou Batata do Dia Melhor que a Batata do Dia Melhor que a Batata do Dia E o Chope do Dia Você já tomou? Não O Chope do Dia não É melhor deixar com a mão no carrinho A outra na Batata O Chope do Dia O Chope do Dia O Chope do Dia O Chope do Dia vai na casa dele Você já deve chamar o Chope do Dia O Dono do Dia É O Chope do Dia é um cara Eu sou o senhor Paulo Dia Eu sou o seu dia Paulo Dia Ai velho Que barbaridade Caralho mano Você é muito